Nós estamos no local aqui, onde o carro foi abandonado lá na parte de trás. A nossa equipe tentou descer, mas só que o local aqui é muito complicado, Silvio. A gente pode prestar atenção, tem muita lama e foi nesse local aqui que eles desceram com o veículo até na parte de baixo, onde fica o córrego João Leite, só o Ribeirão João Leite. Só que nós tentamos entrar com a nossa equipe no local, só que é impossível, os carros não conseguem descer. A polícia esteve aqui mais cedo, mas teve toda dificuldade. Só que o que a gente percebe aqui, Silvio, é que os criminosos entraram mesmo arrebentando tudo. Isso aqui é pedaços do veículo, esses pedaços do veículo ficaram aqui abandonados. A gente vai mostrar pra você, olha só a situação de onde nós estamos aqui, olha aí como é que a gente está. Tentando entrar lá embaixo pra mostrar o local que o carro está, só que o local lá é de difícil acesso. A gente até nota, Silvio, que a polícia rodou isso aqui tudo. Olha como é que está o mato aqui, onde nós estamos. Isso aqui, esse mato batido, já todo deitado, é justamente dos locais onde a polícia percorreu aqui pra tentar localizar esse veículo que foi incendiado lá na parte de baixo. A nossa equipe desceu lá agora, Silvio, daqui lá onde o carro está, dá aproximadamente aí, mais ou menos uns 400 a 500 metros, mesmo lá na margem lá do rio do Ribeirão João Leite, onde esse veículo foi abandonado. Agora, detalhe, aqui não tem local pra transitar o carro. Nesse local que nós estamos aqui, onde eu vou mostrar, cuidado aí, Maicon, tem muito mato aí e buraco. Esse local que nós estamos aqui, Silvio, que a gente percebe que está cheio de lama, essa aqui é uma área que os moradores utilizam pra tomar banho ali na parte de baixo pra ir pra o Ribeirão João Leite. Mas aqui não passa carro com frequência. Por isso, eles escolheram esse lugar. A polícia acredita que eles já conheciam esse local, justamente porque é um local de difícil acesso. Quase ninguém consegue chegar na parte de baixo ali do rio. E o carro pra passar aqui, Silvio, ele tem uma certa dificuldade. Olha aqui, ó, a gente vai mostrar pra vocês, é um solo extremamente encharcado, ou seja, não é qualquer carro que consegue descer e depois voltar aqui pro lado de cima. Esse carro, como eles tinham a intenção de tocar fogo nele ali na parte de baixo, então eles entraram sem nenhum tipo de preocupação. Eles escolheram a mata fechada lá na parte de baixo, bem na margem mesmo do Ribeirão, onde é uma mata fechada, onde esse carro, ele foi abandonado. A polícia esteve aqui, os policiais já não estão mais aqui, a perícia também já foi embora. E como eu disse a você, Silvio, olha aqui, pedaços possivelmente desse veículo, que saiu aqui quebrando absolutamente tudo. A nossa equipe tentou o máximo chegar na parte de baixo, só que como eu disse, Silvio, é quase que impossível um carro menor como o nosso, o nosso caminhão não consegue descer lá até o local, chegar até lá embaixo, até porque choveu muito, o solo tá muito encharcado, cheio de lama, muito barro aqui e lá no local, pra poder voltar, seria praticamente impossível. Vou mostrar de novo como é que a gente fica aqui, Silvio. Olha a situação pra nós que descemos a pé. Ó, ó como é que fica, ó. A gente desceu a pé. Teve toda dificuldade do mundo pra voltar pra cá também, mas a situação aqui é essa. Eles chegaram aqui, possivelmente, agora no começo da tarde, depois de cometer o crime, desceram com o carro pra lá, incendiaram o veículo e simplesmente desapareceram. A gente vai fechando aqui com as imagens, aqui da lama e da estrada onde esse carro passou. Aqui no local, eles já possivelmente, ao que a polícia acredita, como você disse, uma força-tarefa foi montada aqui, justamente pra tentar chegar o mais rápido possível até esses criminosos. Então, assim, o que eles fizeram aqui? Eles acabaram vindo pra ir escolhendo esse local aqui justamente pra tentar desovar o veículo, esquecer o veículo. O Maicon vai mostrar mais uma vez pra você? E aí, pra você de casa entender. Vamos mostrar aqui, Silvio, pra você de casa entender o que eles fizeram. O pessoal que tá conosco aqui, pode vir aqui, Maicon. Porque assim, ó, tá vendo aqui onde tá o nosso caminhão? Aqui passa uma rua, uma rua residencial. Aqui é um bairro, né, residencial, onde possivelmente tem um final aqui, onde tem chacras. Aqui, onde nós estamos, que é o Jardim Pompeia. Olha lá, ó. Aqui é uma rua sem fim no Jardim Pompeia. E os criminosos, Silvia, chegaram aqui, eles encontraram meio fio. Aqui não é fácil pra subir. Olha aqui a situação. Mesmo assim, a gente vê muitas marcas aqui, ó, de lama, do movimento, naturalmente, da perícia e da polícia e também dos criminosos. Eles sobem por aqui, conhecendo, possivelmente, como eu disse, o local e aí embrenham pra dentro da mata com o veículo, esse veículo utilizado nesse crime. Silvia, hoje à tarde, nós passamos a tarde inteira também, eu, o Maicon, o Juvenal, a nossa equipe lá no presídio, conversando com policiais penais que estão apavorados, estão preocupados com tudo isso. Eles acreditam que isso seria, sim, um recado da criminalidade. Eles acreditam que, a partir de agora, a situação pode ficar mais complicada pra eles. Pra você, em casa, entender, esse policial penal, né, esse vigilante temporário, penitenciário temporário, que foi assassinado junto com a esposa hoje, ele não tinha a posse de arma, que é concedida, geralmente, ao policial penal, que, nesse caso, é o agente concursado. Então, como ele não tinha uma arma, segundo os próprios vigilantes, ele se tornaria, então, uma vítima, um alvo muito mais fácil, porque ele não teria como se defender. Vinha de um plantão de 24 horas no presídio, voltava pra casa, a esposa foi até o presídio pra buscá-lo, e acabaram os dois perdendo a vida nessa afronta, como os próprios vigilantes nos passaram a segurança pública aqui do Estado. Estão apavorados, estão com medo, mas buscam uma resposta junto às autoridades pra esse caso, esse caso que chocou não somente o Estado de Goiás, mas todo o país, porque é, de fato, uma afronta. E os criminosos, depois de deixarem aqui o veículo, a gente mostra de novo pra vocês, eles acabam desaparecendo, mas toda a força de segurança, nesse momento, voltada pra localização. No começo da tarde, já haviam relatos de policiais que sabiam onde o carro estava, pra onde ele teria vindo, que é aqui, pro lado da saída de Nerópolis, e nesse local, os policiais receberam a informação, claro, buscando essas informações de que esse carro estaria por aqui. Foi aí que os moradores alertaram a polícia de que viram esse carro entrando aqui nessa mata e descendo. Como eu disse, o local é um local completamente difícil de se chegar. A gente tá mostrando pra vocês a mata fechada, e, possivelmente, Silvier, eles devem ter comprado combustível em algum posto por aqui. Claro que a polícia agora vai trabalhar pra tentar conseguir essas imagens e identificar quem são esses criminosos, Silvier.